O Memorial ao Imigrante Alemão de Montenegro está com uma nova exposição. O tema da exibição é a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um movimento religioso, política, cultural, que aconteceu na Alemanha, que se iniciou na Alemanha, em 1517. E este ano está se comemorando no mundo inteiro os 500 anos, jubileu dos 500 anos da Reforma Protestante, começado por um monge católico chamado Martim Lutero. 25 peças do acervo do Memorial que estavam ligadas à Reforma Protestante fazem parte da exibição. E também foram emprestados cinco objetos para compor a exposição, entre eles um altar neogótico de 1906. Esse é o primeiro lugar, o altar é interessante por causa disso, por causa da idade, por causa da beleza artística dele, por ser um testemunho de uma época. Em segundo lugar, por ter servido para a consagração de dois templos. Ele serviu para a consagração do templo da comunidade evangélica de Montenegro e para a consagração da comunidade evangélica da Costa Serra. Um fato raro. Depois, em 1956, esta igreja aqui pegou fogo. A igreja de Montenegro foi incendiada. Pegou fogo em 28 de agosto de 1956. E aquele altar, como estava na costa, ele não sofreu dano nenhum, não. Foi queimado. Então, desta igreja, de todos os objetos que estavam na igreja que pegaram fogo, este altar é o único que não pegou fogo, porque não estava no lugar. Então, também é interessante, é um registro histórico de um templo que não existe mais, que foi incendiado. A exposição da reforma protestante no Memorial ao Imigrante Alemão vai até dezembro de 2017. Interessados devem entrar em contato para agendar a visita no telefone 998-55-8232